Comando, registrar a presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. Onde não for possível. Vamos ver. Presença. Leitura da ata. A presença do tempo do parágrafo primeiro do artigo 102 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando aprovada, e solicita a sua subscrição, a menos que alguém parlamentar solicite a sua leitura. Não havendo quem tenha solicitado, fica aprovada, e que a assessoria colhe as subscrições nela. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presença informa o recebimento do seguinte correspondência, publicada no Diário do Legislativo, em 13 de 2 de 20, do senhor Fernando Passado de Avelar, secretário de Junto do Estado de Desenvolvimento e Econômico, prestando informações relativas ao requerimento. Número 3, 457, eu solicito que a assessoria me entregue qual o assunto. Então, ninguém vai ficar sabendo. Pelo número? Esse pedido de informação ao secretário, ele se refere na secretaria Fomentar a geração de emprego e renda em Minas Gerais. Enfim, ele tem aqui uma explicação de um programa, mas o tema é a respeito da geração de emprego e renda no Estado. O requerimento se encontra à disposição daqueles que quiserem cópia para a leitura. Uma vez que o presidente da comissão se encontra, convido o deputado Betão a assumir a presidência. Convido, não passo para ele a presidência, e passo o local aqui também, porque eu tenho uma da comissão. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. A ordem do dia, segunda fase, passa a segunda fase da ordem do dia, e compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei, número 1122, barra 2019, turno único, declara de utilidade pública a Associação Unaiense de Desenvolvimento e Cidadania com sede no município de Unaí. Autor, deputado Dorgal Andrade, situação parecer pela aprovação, relator, deputado André Quintão. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Os deputados. Como voto, o deputado Elismar. Sim, presidente. Deputado Aleninha. Sim. Deputado Betão, sim. Então, aprovado o projeto. Projeto de lei, número 1215, barra 2019, turno único, declara de utilidade pública a Associação Comunitária Liberdade Acolhe. Concede no município de Betim. O autor é o deputado professor Wendel Besquita. A situação parecer pela aprovação. Relator, deputado André Quintão. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Deputado Elismar. Voto sim, presidente. Deputado Aleninha. Sim. Deputado Betão, sim. Aprovado o projeto. É. Ok. Requerimento número 4614, 2020, turno único, Requer que seja encaminhada a Companhia Energética Minas Gerais, SEMIC, pedido de providência para que sejam empreendidas ações para doação de geladeira, fogão, chuveiro e padrões de energia em prol das vítimas das chuvas no Estado. Autor, Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 4609, barra 2020, turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com a senhora Janaína Reis do Nascimento, por sua posse como presidente do Conselho Estadual de Assistência Social. Autor, deputado Duarte Bechir. Em votação e requerimento, os deputados e a dos deputados que o aprovam e o permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado. Passa a terceira fase da ordem do dia, compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da própria comissão de trabalho, da Previdência e da Assistência. Os deputados que a subscrevem requerem a vossa excelência sejam informados ao presidente desta casa, os termos a ser enfatizados na prestação de informações sobre a gestão da secretária de Estado de Desenvolvimento Social, relativo ao ano de 2019, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme relação a seguir. Informações sobre o pagamento do Piso Mineiro de Assistência Social, fixo e variável em 2019 e perspectivas para 2020. Informações sobre a execução do programa Rede Cuidar em 2019 e sobre as ações previstas para 2020. Informações sobre a política de habitação para famílias em vulnerabilidade no Estado, diante do desmundo do programa Minha Casa Minha Vida e da consequente redução de repasse de recursos federais para a área. Informações sobre o resultado da pactuação com o MEC para a utilização do saldo de recursos do Pronatec. Informações sobre as ações previstas para áreas de qualificação profissional no Estado para o ano de 2020. Balanço das ações executadas em 2019 e perspectivas para 2020 para a economia solidária. Informações sobre ações emergenciais para atender a população dos municípios atingidos por enchentes. Informações sobre as medidas implementadas e programadas pela Secretaria com o objetivo de manter e criar novos postos de trabalho, incluindo as ações para a criação de frentes emergenciais de trabalho nas localidades afetadas pela crise da mineração no Estado pela chuva de janeiro de 2020. Informações sobre o programa Descubra, anunciado pela Secretaria no segundo ciclo de 2019 da Assembleia Fiscaliza. Informações sobre a inclusão da população em situação de rua no Cade Único. Informações sobre a conclusão do projeto, baseado no modelo Moradia I, para atendimento às pessoas em situação de rua. Informações sobre os impactos de possíveis privatizações ou fechamentos de unidades de empresas estatais nacionais no Estado, como a refinaria Gabriel Passo, a Agência Regional da Dataprev e agências da Empresa de Correios e Teléctricos e do Serviço Federal de Processamento de Dados, CERPRO. Informações sobre os impactos econômicos sociais da privatização de empresas estatais mineiras, a exemplo da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, COPASA, e da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG. Informações sobre os impactos econômicos sociais, sobretudo do mercado de trabalho, do modelo de concessão da mina de nióbida, Codemig. Informações sobre o Programa Estratégico de Enfrentamento à Pobreza no Campo. Novos encontros em 2019 e as perspectivas do programa para 2020. Informações sobre as políticas desenvolvidas pela CEDESI e pela Coordenadoria de Políticas para a Juventude para o cumprimento de suas obrigações legais. Informações sobre as políticas desenvolvidas pela CEDESI e pela Coordenadoria de Políticas para a Juventude, para combater a violência, especialmente sofrida a juventude negra. Informações sobre as políticas desenvolvidas pela CEDESI e pela Coordenadoria de Políticas para a Juventude, para fomentar a inclusão produtiva de jovens, que são hoje os mais afetados pelo desemprego. Em votação ao requerimento, os deputados e deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Indago as deputadas e o deputado, se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Não. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.